A gente vai voltar a falar do Rio Doce em Governador Valadares, informações de última hora com o repórter Miguel Brás, que vai atualizar para a gente qual a medição do Rio, se baseando, Miguel, na régua do Saai, que é a medição oficial aqui na cidade. Exatamente, Saulo. Olha só, agora há pouco a Defesa Civil de Governador Valadares emitiu o sexto boletim e de acordo com o comunicado, a tendência do Rio é baixar, na tendência do nível é baixar. Às cinco da tarde, de acordo com o informe, o nível do Rio era de 2,57 metros, mas com a atualização da régua do Saai, agora há pouco, às sete da noite, o nível é de 2,54 metros. Atualização feita agora, às sete da noite. Mas a Defesa Civil reforça o seguinte, que a população, principalmente das áreas ribeirinhas, não baixe a guarda, ou seja, continue mantendo as medidas preventivas de segurança e também que fique atenta aos canais oficiais da Prefeitura, aos órgãos de imprensa, que também têm divulgado a situação do Rio Doce. e que, em qualquer situação também, em qualquer emergência, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Só reforçando, a última atualização do Saai, às sete da noite, é que o nível do Rio está em 2,54 metros. Saulo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você. Até semana que vem. Boa noite para você.